Boa tarde a todos. Estamos abrindo mais um Papo Coreográfico, programa da Secretaria Municipal de Cultura e Turismo de Uberlândia, Minas Gerais. E hoje, com duas convidadas muito especiais, mãe e filha, duas gerações de artistas que fazem a história da dança de Uberlândia acontecer de forma mais bonita, mais criativa e ousada. Estamos falando de Cláudia e Karine Bittencourt. Boa tarde, meninas. Obrigada pela presença de vocês. Boa tarde, Rosana. Cláudia Bittencourt é diretora artística, bailarina, professora coreógrafa formada em Educação Física, aperfeiçoou seus estudos na modalidade Jazz. É proprietária da Escola Talento Centro de Danças, onde estão sediados os grupos Companhia de Dança Bittencourt, Talentos Divas, Talentos Júnior e Talentinhos. Idealizadora do projeto social Dança Arte para Meninos. E Karine Bittencourt, a sua filhota artista talentosa, é presidente do Instituto Foco em Movimento, diretora, coreógrafa e bailarina da Companhia de Dança Bittencourt. Especialista em dança e consciência corporal, com formação em ballet clássico, jazz e dança contemporânea. Já realizou diversos projetos por meio de leis de incentivo e editais culturais. Então, vamos ver agora o que elas têm para contar para a gente. Cláudia, por favor, comece você contando a sua história com a dança e, em seguida, a gente passa para a Karine. Tá bom. Vou tentar resumir um pouquinho. O meu amor pela dança, eu sentia ele desde criança. Quando eu assistia na televisão, alguns musicais, principalmente... Qualquer musical que envolvia dança, filmes que envolviam dança e música, me pegavam muito. Eu ficava fascinada por aquilo. Sempre fui fascinada, desde criança, pelo teatro e pela dança. Mas eu comecei a fazer dança muito tarde. Eu comecei primeiro a fazer teatro mesmo. E aí eu me envolvi muito com o teatro, a partir dos 13 anos de idade. Envolvi tanto com o teatro que, na escola, as minhas notas caíram bastante, porque eu queria só fazer ensaios teatrais com os grupos de teatro que, na época, eu era envolvida e tudo mais. Quais eram esses grupos? Havia uma escola de teatro? Eu tinha uma rádio aqui em Uberlândia. E lá nessa sede da rádio, acho que era... Eu esqueci o nome, porque eu não me lembro mais o nome, mas era ali perto da Oficina Cultural. Educadora. É, Rádio Educadora. E aí eles promoveram lá no espaço deles um curso de teatro. E foi lá que eu comecei minha vida artística, digamos assim. E eu me envolvi com uma energia muito grande. E aí, com 13, 14 anos, eu escrevia peças de teatro. E, com os colegas, a gente fazia peças dentro desse curso. E eu me envolvi tanto que o meu pai me castigou, porque minhas notas caíram. Ele falou assim, não, você agora não vai poder fazer teatro mais. Aí eu dei uma pausa e eu era muito... Também gostava muito de dança. E, por algum motivo, ele deixou eu fazer dança na época. Mas eu já estava com quase 15 anos quando eu retomei. Tipo assim, o teatro não podia? Não, não podia. Porque para o meu pai foi um envolvimento causador, assim, de tempestades na escola. Mas aí ele, por algum motivo, achou que a dança seria mais light. Só que ele estava muito enganado, né? Ou ele acertou muito. Porque a dança me envolveu muito mais ainda depois que eu comecei com a dança, né? E aí eu tinha uma amiga que ela fazia balé clássico com a Lisete, lá no esquema. E eu fui assistir uma apresentação lá na época que em Uberlândia eram realizados os eventos de dança lá no Uberlândia Clube. Eles montavam palco lá e tal, e ela ia apresentar. E eu fiquei fascinada. Eu não tinha noção, assim, de um espetáculo de dança, né? De como funcionava de uma escola. Foi aí que eu abri os olhos para começar a fazer aulas de dança mesmo. Porque de dançar, assim, no dia a dia, eu já dançava sozinha em casa, cantava, dançava. E aí foi através dessa amiga minha de infância, da Ana Maria, que fazia aula na Lisete. E o espetáculo foi da Academia... Da Lisete, do esquema. Era do esquema, lá no Uberlândia Clube. E aí eu descobri que tinham outras escolas também na época. Tinha a forma da Betinha, tinha também a Regias. E aí eu descobri esse universo, me encantei principalmente pelo jazz. Porque aí eu descobri que existia essa modalidade jazz, né? E comecei a fazer aulas nessas escolas. Aí eu fazia aula, aí eu me encantei de tal forma que eu falei, eu quero isso para mim. Então, por volta de 15 anos, eu já sabia que eu iria entrar nesse ramo de atividade como profissão para mim. E aí eu comecei a frequentar todas as escolas possíveis que eu conseguia, né? Dentro da minha agenda. Então, às vezes eu ia para uma escola, fazia aula lá e já ia para outra escola fazer outras aulas. E eu, durante vários anos, me comportei dessa forma. Absorvendo muitos conhecimentos em todas as escolas que tinham em Uberlândia possíveis. Você lembra que eles eram elas? Então, aí eu fiz, eu tive uma trajetória dentro do esquema, dentro da forma, da Regias. Depois na expressão. E quando viam coreógrafos, né? Ministrar cursos, workshops, eu sempre estava presente. Tem, tinha ginga, né? Também acho que era esse nome. Eu vou esquecendo muito, a memória não está tão boa mais. Então, você não fez no SESI. Eu achei que você tivesse formado lá. Não, não. Aí eu entrei no SESI, foi a convite da diretora de lá na época, a Irene Castanho, que me convidou para ir lá fazer um trabalho infantil com as crianças que estavam precisando de uma apresentação. E aí eu fiz um trabalho coreográfico e até então lá no SESI não tinha dança. Não? Não. Aí ela me convidou para ministrar aulas de dança lá no SESI. E eu comecei ministrando o jazz, porque aí quando ela me convidou eu já tinha uma bagagem legal para conseguir dar aulas, né? E aí eu comecei dando aulas lá no SESI e logo depois a Idelma foi convidada para também ministrar o Valé Clássico. e nesse período eu conheci o Festival de Dança do Triângulo, né? Aí a cidade começou com esse evento. Aqui eu fui assistir, aí eu fiquei fascinada também pelo evento e nasceu assistindo aquele evento uma vontade muito grande de formar um grupo de dança também para conseguir estar nesse festival. E foi lá dentro do SESI, que aí eu já estava lá, devia ter aproximadamente uns três anos, eu fundei o Grupo Talentos. A princípio sozinha, né? E depois a Idelma entrou como parceira e também diretora desse grupo. Então, assim, lá no SESI eu fundei o grupo e aí comecei a fazer aulas de Valé Clássico com a Idelma lá no SESI. E aí ficamos um período grande lá no SESI e aí mais para frente, diante de algumas circunstâncias, aí eu me desliguei do SESI e abri a escola e prossegui até hoje aqui com a Talentos. E a Karine, desde pequena, acompanhando tudo isso, assistindo tudo isso, até que ela começou a fazer aula também lá no SESI, aluna da Idelma também lá e depois comigo também. A partir do momento que ela tinha idade para fazer o jazz, ela começou a fazer o jazz comigo, com a Malu, Vidal, que também começou a ministrar aulas lá no SESI. Então, deixa eu te perguntar uma coisa. Você falou que inicialmente você deu aula de jazz no SESI. Talentos era o nome do grupo que você formou e mais tarde você fundou a escola. Exatamente. Eu me lembro que você contratou algumas vezes o Cristiano Reis para fazer coreografia para a escola, é verdade? É isso mesmo? É, o Cristiano, ele era meu aluno. O Cristiano, ele fazia aula de ginástica olímpica lá no SESI. E a Malu Vidal era minha aluna. E aí ela é prima dele, né? E ela, eu estava com uma inspiração de fazer um padedê. E até então não tinha aluno do sexo masculino. E ela falou que tinha esse primo dela que fazia ginástica olímpica e que talvez daria certo para participar, para a gente montar esse padedê. E aí ela me apresentou o Cristiano. Ele tinha uns dezesseis, não é? Dezesseis anos. Nossa, eu não me recordo. Ele era bem novinho. Mas, é, ele era adolescente. Eu sei que ele era adolescente, assim. E aí ele passou a fazer aula no SESI. Aí eu falei, olha, você tem que fazer aula, você é muito talentoso e tal. Aí na época tinha dor do preconceito, né? Mas aí ele iniciou, foi rompendo esses preconceitos e seguindo ali. Aí, posteriormente, vários anos depois, quando ele foi para o Palácio, né? Ele ficou a temporada lá e depois ele retornou para fazer trabalhos coreográficos para nós. e acho que no Gala 25 anos ele coreografou para nós alguns trabalhos. Foi um do eu e a Karine, o... Acho que foi ali em 2010, o Corpos em Trânsito, mas antes ele já tinha feito um trabalho curto, que era refluxo. Ah, é, teve um trabalho também. Acho que foi em 2007 e aí em 2010, a partir do projeto que vocês aprovaram, você trouxe ele para coreografar o espetáculo, né? É, nas comemorações, que participou das comemorações dos 25 anos da Talentes. Então, inicialmente, ele aprendeu com você, né? Depois ele vai para Belo Horizonte, lá ele se enriquece, né? Porque Belo Horizonte é um polo cultural de dança muito potente, né? E depois ele volta trazendo coisas novas, né? Vocês consideram que vocês aprenderam alguma coisa com ele nesse jogo aí de troca, né? Claro, muita coisa boa, né? E o contemporâneo sempre foi uma modalidade que a Talentes estima muito, né? Porque a gente tem uma raiz do jazz, que começou lá no SESI, mas depois o contemporâneo entrou no nosso trabalho, assim, com força total. E a Karine, depois, quando ela assumiu, né? Posteriormente, quando ela... E aí depois ela vai falar um pouquinho dela dentro da trajetória dela, mas depois quando ela retornou de São Paulo, ela deu um up muito grande no contemporâneo aqui na escola. É, eu acho que falando do Cris, eu acho que ali na Talentos, eu acho que tanto a geração da minha mãe, ela me corrige qualquer coisa, né? Quanto a minha, na verdade, a gente não tinha aulas de dança contemporânea. Era uma modalidade que era relativamente nova, porque era mais o moderno, né? Que tava em voga, assim, e com aulas no... Acho que aqui na região, né? E aí a dança contemporânea lá na Talentos, a gente começou... A gente mais fazia experimentações. Então, nós não tínhamos aula, mas, por exemplo, falando da minha geração, que inclusive eu tava comentando com o meu amigo, né? A gente teve muito essa introdução a partir do Cris, porque ele teve a vivência de dança contemporânea mais aprofundada lá, ele vinha e coreografava. E aí, assim, a gente dava o sangue, era na raça. A coreografia já era aula. É, ele chegava pra montar, assim, e aí a gente saía estribuchado, roxo, sabe? Mas, assim, com muita, muita vontade de aprender. E aí, realmente, pra ter aulas, aulas de dança contemporânea mesmo, assim, regulares aqui na nossa escola e ainda assim, né? Na cidade, eu acho que foi gradativo há poucos anos, assim. Foi uma coisa que não tinha, a gente não achava professor de dança contemporânea na cidade. E aí, realmente, a gente foi estudando e aprendendo, aprendi muito lá em São Paulo, né? Muitas coisas assim. Eu acho que o que eu mais tive de lá, além de aprendizado, foi a segurança de poder entrar nesse campo, né? Então... A partir de quando você começou a fazer aulas em São Paulo? E quais foram as escolas lá, os professores lá, que você buscou pra ter esse aprendizado com o contemporâneo? Eu acho que antes de falar de lá, eu tenho que falar de cá, sabe? Fala de cá. Então, ela falou, né? É, assim, eu acho importante, eu achei muito legal, porque é... Hoje, inclusive, é aniversário da Idelma, que foi minha primeira professora, né? De dança mesmo, de baby class e tudo. E eu tava aqui parabenizando ela aqui no Instagram, né? E lembrando que a gente tinha essa conversa hoje, fui trazendo algumas memórias, assim. E eu acho que a minha formação, ela vem principalmente da semente do amor pela dança. Que eu acho que é, na primeira infância ali, eu acho que é o mais importante, né? Então, acho que eu tenho muito... O meu valor, assim, mesmo da dança tá em primeiro lugar aqui, não é em São Paulo. Então, é pela Talentos, né? Foi vendo a minha mãe dançar, né? Desde muito pequena, assim. Especialmente o Jess, que é um bichinho que mordeu forte, né? Em mim, assim, que foi o que me fez apaixonar pela dança, em primeiro lugar, né? E a Malu Vidal foi que construiu muito mais ainda, assim. Porque ela foi minha professora criança, né? Ela sempre muito incentivadora, muito apaixonada. Ela passa isso, passou isso pra mim muito forte, esse gosto, né? E assim, também os meus professores na infância, que foram os alunos da minha mãe, né? Que foi o Cristiano, ele foi professor de balé. Então, ele já trazia muito a disciplina e o compromisso. Que, pra mim, dentro do balé era terrível. Nossa, o balé, pra mim, era sempre um martírio. Mas, é... A gente... Porque quando... Às vezes... Eu não sei, assim, mas ali na Talentos é muito comum, né? Como a gente tá sempre junto com o jazz, o olhar no danço contemporâneo, que são modalidades que trazem mais energia, mais liberdade. É... O balé, ele é um desafio muito grande ali, dentro da nossa escola, assim. Até porque... Por causa dessas... Dessas diferenças, né? Entre as modalidades. Mas... Eu sou muito grata, assim, por ter conseguido cumprir com esse compromisso, especialmente na primeira infância, na adolescência, né? Pra construir essa maturidade dentro da dança. É... Pra... Pra ir bem, né? Pra gente ser mais completo. Que é o que a minha mãe sempre pregou, né? E é o que a gente passa pros nossos alunos também. Pra você ser mais versátil, né? É... É... Então, mas assim... Como a gente tem essa dualidade ali... Uhum... É complementar... Uhum... É... É demais. Então, é muito importante. Então, todos os nossos grupos trabalham... Pelo menos duas modalidades. O balé, ele é primordial. Então, o Cris, ele veio primeiro com o balé. Uhum... É... Ele trazia muito isso, assim. Muito da conversa também, de conscientizar a gente sobre a dança no geral. Assim, o papel dele com a gente era muito esse, né? Então, cada professor daqui foi construindo algo em mim que foi se tornando base. Pra depois eu poder... É... É... Abrir os olhos pra... Companhias de fora, né? E de me inspirar, assim. Como foi o Raça, que foi o que me fez... É... Querer sair um pouco daqui, pra aprender... Pra ver o que tinha do lado de lá, também. Então, foi... É... Eu... Pra mim, o mais importante é... É o que foi construído aqui. Né? Eu acho que é... É bom a gente ter esse valor, assim, de casa, de raiz, né? E são grandes profissionais que me inspiram até hoje, assim, mesmo. Eu queria lembrar que antes do Cristiano coreografar pra nós, né? Trabalhos de dança contemporânea, ele como aluno, né? Do Talentes na época, a gente... Já antes dele, a gente teve outras experiências que foram muito marcantes também, né? Dentro da dança contemporânea, que foi a Marlen Kenia. Então, a Marlen Kenia, ela é que, de certa forma, inseriu, né? Dentro do nosso... Da nossa bagagem, a dança contemporânea. A gente teve uma... Teve vários trabalhos com ela, muitos, muito importantes, né? E... E assim... Estou citando ela, e também a de Uberlândia, é importante, mas, assim, teve outros coreógrafos de fora também, que vieram antes do Cristiano e trabalharam na época, né? Com o... A princípio, o Grupo Talentes, e depois a cia de dança Bittencourt. É, porque aí tem as gerações, Rosana, e às vezes eu pulo a música. Vamos, então, aproveitar que ela recuperou um pouco disso. Eu queria perguntar pra Cláudia quais eram esses coreógrafos de fora que vinham, e, na época, quais eram os seus líderes na dança, Cláudia, que você admirava, assim, você falava, nossa, que lindo o trabalho desse coreógrafo. Eu queria que você falasse, tanto dos que vieram, quanto daqueles que você admirava, mesmo que não viessem. Ah, é importante dizer, mesmo que não viessem. É. Olha, eu era apaixonada na Roseli Rodrigues, né? Eu era apaixonada na Roseli Rodrigues, assim, sempre fui. É... E, assim, a Marlen Kenya, na época, também. E a Marlen Kenya deu certo. O Mário Nascimento... A Roseli Rodrigues não cheguei em nenhum momento a convidar e tal. Mas o Mário Nascimento, com dança contemporânea, na época, a gente conseguiu trazer. A Marlen Kenya... A... Agora me fugiu o nome. A Débora, né? Esqueci. Que montou Incognita também, que foi um jazz também muito legal, que alavancou a nossa trajetória também dentro do jazz, dentro dos festivais de competição. Então, assim, que eu me recorde na minha época, porque era muito forte para mim, foram esses. Esqueci. Ah, que legal. Em relação a Karine, quando foi que a Karine deixou de ser meramente uma aluna e começou a dar aulas? Começou a... né? Foi uma profissional, assim. É... A gente começa a dar aula muito jovem, né? Era... A minha mãe sempre fala isso. Assim, era para eu ter começado até mais cedo, mas eu sempre tive uma cara muito menina. E aí, eu comecei com 17, mas até mais cedo eu tinha já a vontade de estar por perto ali. Como eu disse, a gente tem... A gente vai criando uma ambientação para ter uma experiência como professora já na adolescência. A gente... Se a pessoa tem uma bagagem, uma vivência, ela já consegue começar. E aí, por ter a cara muito de menina, era difícil ter credibilidade com os pais. Então, eu entrei, assim, para valer com 17, que eu fui ter a minha primeira turma de jazz, né? Com as crianças, inclusive, tem uma aluna que foi dessa primeira turma que ela segue comigo na companhia até hoje, que é a Giovanna Bianca. E outras também ali da época, então, ficam por perto, né? Vêm fazer algumas aulas, alguns momentos. Mas foi isso, foi ali pelos 17, eu já comecei a dar aulas. E eu realmente, assim... Eu acho que tudo, desde muito cedo, foi me encontrando, né? Eu acho que a gente sempre nasce no lugar certo, acho que era para estar fazendo isso mesmo. Eu não consigo me imaginar fazendo outra coisa, assim, que não seja dança. Mas desde muito pequena ali, com 8 anos, eu já liderava o meu grupo para criar coreografias, né? Minha mãe dava espaço para as crianças criarem. E aí, com 8 anos, eu, gente, vamos juntar você e você aqui, tem uma ideia tal. É a música do Sonho de Júnior, sabe? E era até difícil para mim, assim, delegar, sabe? Eu queria pegar tudo, eu queria criar tudo. Era difícil falar assim, tá, você monta essa parte, sabe? Então, eu já tinha esse espírito de liderar, de criar, desde muito pequena. E aí, com os 17 anos que eu fui realmente oficializar, assim, como professora, né? Eu tive outras experiências antes. Com 16, dentro de outra oportunidade também de festival criativo, antes de dar aula oficialmente, eu juntei com as minhas colegas para montar uma coreografia, e era muito adolescente, assim, de reunir músicas de artistas pop que eu gostava e criar um mix. Foi uma coreografia que foi muito especial, porque eu tive o meu primeiro prêmio como coreógrafo com a primeira coreografia que eu resolvi levar. O nome? É, chamava Like That. E na época, assim, eu até... Foi em qual ano? Hã? Foi em qual ano? Ah, eu não sou boa com isso, não. Eu tinha 16 anos, tem que fazer as contas aí. 20 anos atrás. Aham. 20 anos atrás. E eu juntei com essas minhas colegas do grupo, né? Que era um grupo... Era o talento júnior da época. E a premiação foi aqui? Foi no festival? Foi onde? A premiação foi em Batataz, no estado de São Paulo. E aí, eu juntei com as minhas colegas. Uma delas me ajudou um pouquinho mais, mas eu sempre tomava mais frente, né? E aí, eu achei o máximo, porque eu lembro de chorar demais de ganhar esse prêmio, porque... Gente, eu fiquei tão orgulhosa, porque minha mãe tava no festival, né? Que é a pessoa que eu mais admirava, assim, a Malu também. E aí, eu... Gente! Nossa! Que legal! Sabe? Tem um futuro! E aí, foi muito especial, assim. E aí, com 17, eu realmente fui dar aulas e fui tomando muito esse gosto, entendendo que era realmente uma parte muito importante minha, que pra mim não supria só dançar. Eu precisava criar. Então, foi assim... Foi um caminho que foi sendo cada vez mais compreendido, assim, que eu precisava... Inclusive, quando eu estive em São Paulo, no ano de 2011... Esse ano eu lembro. Eu sentia muita falta de criar. Foi um curto tempo, né? Que eu fiquei lá só um ano. Fiquei como bailarina. Mas eu falava... Gente, tá faltando... Onde você ficou lá? Foi em alguma companhia? Eu fiquei no Raça. Aí, eu... A gente... Eu dançava com a companhia, mas lá eles... Eles tinham a companhia de dança e o grupo, que era a companhia, mais os bolsistas e tal. Eu fazia parte desse. Eu não cheguei a ficar só na companhia, não. Eu voltei pra Uberlândia. Mas eu tive essa... Você tinha toda uma escola pra poder criar, né? É. E a coreografia que você criou, que me chamou muita atenção... Você me lembra o nome da coreografia? Foi aquela com os tablados? É o Transubstancial. Transubstancial. Me lembram um pouco aquela companhia Rosas, da Bélgica. Você... Você... Nossa, Rosana, eu vou entrar e te dar um abraço. Muito forte. Muito forte. Você se inspirou em algum coreógrafo, assim, um estilo pra criar ou não? Ou fluiu, assim, naturalmente, sem um vínculo de imaginação? Como que foi? Não. Esse trabalho, ele não tem inspiração em nada fora, mesmo. Assim, ele... Ele tem a de dentro, mesmo. Ele foi... Foi um insight a partir de uma leitura minha bíblica, mesmo. Eu não sei explicar muito. Eu sei que eu tava lendo, assim, esse trecho da Última Ceia. E começou a me vir a imagem do quadro do Leonardo da Vinci. E começou a vir que eu precisava explorar isso. Eu comecei a imaginar uma mesa no palco. E era uma época pandêmica. A gente tava, em 2020, mesmo dentro, mergulhados na pandemia. Então, eu não estava em contato com o grupo. E a minha intenção era trazer mais do grupo pras minhas criações. Porque eu, dentro do período que eu estive com o grupo. Que foi de 2017 em diante. Eu sempre vou observando o que o grupo precisa agora. E dentro das coisas que eu senti a necessidade de evolução do meu grupo. Era autonomia. Então, eu sentia que eu sempre tinha que chegar e dar tudo de mim pronto pra eles. E eu pensei assim, eu vou fazer o inverso. Eu preciso trabalhar autonomia e criatividade do grupo. E eu quero um trabalho que eles participem mais. Então, a gente foi casando muito. Porque a gente tava fora da sala de aula. Sem espaço. E eu pensei, então, temos a mesa. Temos a ideia de uma mesa. E então, eu vou pedir pra esses bailarinos criarem células coreográficas na mesa de casa. E não falei de tema, hora nenhuma. Eu guardei esse segredo comigo. Eles não sabiam que temática que era. Mas eu queria que eles explorassem criativamente movimentos que fossem em cima de uma mesa. E dali, depois, eu fui selecionando. Foram das bailarinas da Camila Floro, da Débora Caprioli, da Thaís Santos. Eu falei, vocês, eu vou pegar a célula coreográfica. Transformei, mudei algumas coisas. Fui criando a trilha sonora, né? Junto com o Lucas Souza, que é o criador, junto comigo, dessa trilha. Ele que fez, né? Eu fui ajustando. Contei a história pra ele, né? Do trabalho. Trouxe também uma trilha que já era existente, que é do Paixão de Cristo. E assim, fomos crescendo, não só o trabalho em si, mas como grupo, sabe? E aí, quando a gente pode estar juntos... Uma dificuldade que eu tinha muito, e eu lembro de questionar, falar, gente, mas eu vou mexer com o cenário, é sempre tão problemático. Mas aí, a gente conseguiu, através da Lei Aldir Blanc, concretizar a ideia, ter o valor pro cenário, que não é barato, né? Aquele cenário lá super legal, e ao mesmo tempo. E, estando juntos, eu consegui expandir a criação, né? Pra além da mesa. Porque aí você criou praticáveis que mudavam de localização, juntavam de outra forma os praticáveis, e você conseguiu explorar, além da proposta inicial, que era da mesa, né? Você explorou até com o corpo todo, né? Em cima dos praticáveis, foi bem criativo mesmo. É, foi parecendo assim. Parecia que era uma coisa assim, que foi que eu consegui expandir, porque no final do ano de 2020, eu consegui estar com o grupo. E aí, eu elaborei laboratórios pra que eles estudassem os apóstolos, né? Na época, cada um era um mesmo, de acordo com a figura da mesa do Leonardo da Vinci e tudo. A primeira bailarina que fez Cristo foi a bailarina Eduarda, na época, né? Então, a gente... Porque era muito difícil escolher, né? Eu precisava ter o olhar artístico ali, de cada personagem e tudo. Foi muito legal, foi muito especial. E no caso, vocês criaram um registro, assim, de filme? Por exemplo, vocês filmaram a coreografia inteira pra guardar esse espetáculo? Porque ele é muito especial, né? É, a gente fez... Na época, a gente divulgou, inclusive, na internet, porque foi filmado só na sala. Tava em pandemia e aí só tínhamos a sala. Então, a gente fez uma filmagem na sala, que eu divulguei. Mas eu, assim, sinceramente, eu não gosto de colocar trabalhos na íntegra, não. Então, assim, pra todo mundo. Eu não acho... Eu gosto do presencial, né? Então, eu prefiro que as pessoas estejam lá no teatro com a gente, né? E tudo, então... Mas a gente tem registros porque precisa pra mandar pra festivais, né? Inclusive, poucas pessoas se inscreveram na Audi Blanc agora esse ano. Eu não sei se já fechou. Eu sugeriria que você filmasse ele inteiro, porque... Pra dar oportunidade de pessoas no mundo inteiro assistir. Porque é só através da filmagem que consegue, né? Assim, pra que as pessoas do Japão, pra que as pessoas de lá, da Holanda, de outros países, possam curtir. Porque foi um trabalho tão incrível que eu acho que merecia, assim, ser conhecido por pessoas de outros lugares, sabe? Por isso que, assim, mesmo que você não goste de compartilhar filmagem, mas eu acho que é a única forma de outras pessoas poderem ter esse presente. Entendeu? Ah, Rosana, eu agradeço muito. E, assim, entrar em alguma lei, alugar o teatro novamente, fazer a filmagem dele inteiro com bons profissionais da filmagem, assim, do cinema, e fazer pra não perder, porque é a única forma de preservar essa memória, sabe? Não, pode deixar, eu vou pensar um carinho nisso. Há pouco tempo atrás, nessa lei aí, Aldir Blanc, tinha uma pessoa inscrita só, e o recurso é muito grande, né? Pra uma pessoa da dança só tá disputando, né? Então, tem bastante oportunidade, assim, de recursos disponíveis, sabe? É. Isso. Mas eu queria perguntar pra Cláudia, você vai pensando aí, Cláudia, como é que surgiu o grupo das Divas, que é um grupo que tá, assim, fazendo um sucesso muito grande das Divas, né? E é um grupo, assim, de mulheres um pouco mais velhas que sempre dançaram, não sei, parece que as mulheres têm uma história com a dança, mas chegaram a partir dos 40, 50 anos, e você criou um grupo pra elas. Como é que foi isso? Não, antes de ter o grupo, eu inseri aqui na escola uma modalidade que eu criei pra esse corpo 35+, digamos assim, que é o Retro Pop Dance. Então, quando a gente ampliou o espaço aqui na escola, por volta ali de 2017, a gente conseguiu ter mais um estúdio, né? E aqui na escola sempre tinha aquele grupo de mães que ficavam aguardando, né, seus filhos fazerem aula e tal, e sempre ficavam aqui na recepção aguardando e tudo, e eu sempre percebia que elas tinham uma estima muito grande pela dança. Eu percebia que tinha umas que tinham mais vontade de dançar do que a própria criança, né? E até então não tinha espaço. A partir do momento que teve mais um estúdio, eu falei que eu precisava experimentar alguma coisa com elas, né? Convidar elas pra fazer alguma atividade, ao invés de ficar na recepção, estar dançando também. Aí, a princípio, eu pensei na dança de salão, a gente tentou, mas não deu certo, porque os maridos faltavam e elas ficavam muito bravas. Ah, sim. Entendeu? Elas tinham compromisso, mas os parceiros não tinham. Então, a gente tem que elaborar alguma coisa que não dependa do parceiro e que a mulher venha sozinha e tal. E como eu sempre tive muita estima pelo Jazz, eu pensei, eu vou fazer uma modalidade, então, na linha do Jazz, porém, para um corpo 35 mais e, na maioria, 40 mais, né? E aí, eu convidei essas mães, enquanto as suas filhas ficavam fazendo aula, para elas fazerem umas aulas experimentais comigo, para eu ir descobrindo quais eram as possibilidades desse corpo, para adaptar o Jazz para esse corpo. E a gente ficou mais ou menos um ano nesse laboratório e a gente levou primeiro um fragmento dos nossos festivais e já foi um sucesso, porque aí as outras mães começaram, eu falei, nossa, eu quero participar dessa aula e tal, 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 tal. E aí, a princípio, eram só mães, aí foram chamando as amigas, as vizinhas, né? E aí foi crescendo essa demanda aqui na escola, né? E aí eu descobri que essa faixa etária, ela não tinha oportunidade, ela tinha vontade, mas ela não tinha oportunidade. Aquela que fala assim, ah, eu sempre sonhei em fazer dança, mas não tinha oportunidade. E aí começou com esses corpos mesmo que nunca fizeram dança, que levavam, traziam suas filhas, mas nunca fizeram dança. Tinha vontade de dançar e ficou essa vontade, passou diante das circunstâncias da vida. Então, comecei com o elenco que tiveram as suas primeiras aulas de dança comigo. Eu tenho uma curiosidade em relação a isso que você acabou de dizer. Qual foi a ferramenta técnica que você utilizou para aquecer esses corpos, para prepará-los para essa dança que você estava propondo para elas? Foi balé? Foi contemporâneo? Foi algo que você criou ali? Como que foi? Não, foi o jazz, foi dentro da técnica do jazz mesmo, né? Porém, eu fui descobrindo quais eram as limitações desse corpo. E dentro dessas limitações, elas sempre brincam coreograficamente, quando a gente vai fazer sequências coreográficas, eu falo, olha, essa sequência aqui para quem tem problema de joelho não vai fazer. Então, essa outra sequência aqui, quem tem problema na cervical não faça. Então, é assim, sabe? E aí sempre as mulheres que vêm e elas vêm sempre tímidas, né? No primeiro olhar, elas vêm e dizem, olha, mas eu nunca dancei e eu sempre tive vontade, mas eu tenho um problema, eu tenho labirintite ou eu tenho um problema na cervical, eu tenho um problema, eu tenho lordose, eu tenho um problema na coluna, tem meu joelho, meu ciático. Elas já chegam sempre preocupadíssimas com as limitações desse corpo. E eu falo, então você está no lugar certinho, porque esse grupo, todo mundo aqui tem algum grupo. Aham, que legal. E aí a gente usa bastante a criatividade coreográfica para dentro desses limites, né? fazer sequências que todo mundo possa estar presente e brilhar, como se diz. E depois que a gente começou, aí começou a aparecer mulheres que já fizeram dança também, posteriormente. de começar a encontrar aqui na Talentos um lugar que elas pudessem retomar, né? Aquele afeto que tinham na dança e depois não tinham mais, não tiveram mais oportunidade para estar em algum lugar. E eu não esqueço, por exemplo, o primeiro dia da Rosane, né? Que a Rosane Piva veio fazer aula comigo. E foi, eu fiquei muito emocionada no dia que a Rosane chegou aqui. porque eu vi o nome dela lá na secretaria agendado, uma aula experimental e eu reconheci na hora, porque ela foi a minha primeira professora de balé clássico. Ai, que legal. A minha primeira professora de balé clássico que ela tinha, ela trabalhava com andanças, né? E eu era apaixonada no andanças. Não era a Rosane Chagas, não. Não, a Piva. A Piva. A Anipiva, que veio. E aí, quando ela entrou na sala, meu coração disparou. Eu falei, meu Deus do céu, o que é isso? Não acredito que a Rosane está aqui, né? E ela nem, e ela assim, ela deu aula, foi um gatilho, mas depois a escola dela também fechou, e aí tiveram outros caminhos. E foi meu tempo lá, foi muito curto, né? E aí, eu era adolescente e ela não lembrava de mim. Aí, eu contei na sala de aula para as demais, eu falei assim, gente, tem uma pessoa muito especial aqui hoje, que talvez ela não vá lembrar ali de mim, mas eu lembro muito dela, que é a Rosane, que ela foi a minha primeira professora de balé, quando eu fui experimentar o balé. E ela é uma das culpadas de eu estar aqui até hoje, porque quando eu fiz a aula, ela me elogiou muito, perguntou se eu já fazia dança e que eu tinha muito talento para a dança. E aí, a gente ficou muito emocionada e tal. E aí, depois da Rosane, vieram outras, né? Ex-paivarinas começaram a chegar, né? E assim, eu convidei a Idelma para dançar com a gente, a Malu Vidal ficou uma temporada, né? E aí, hoje a gente tem um elenco com recursos bem diferentes, digamos assim, algumas com recursos que já vem de uma bagagem antiga, né? E tem outras que começaram comigo quando eu comecei esse projeto. Nossa, que legal! Agora, eu queria perguntar para a Karine o seguinte. Karine, a sua mãe disse que ela admirava muito a Roseli. E você, que é de outra geração, quais os coreógrafos que você mais admira ou admirou durante essa trajetória aí que você construiu até como coreógrafa, né? Você pode falar um pouco disso para nós? E, em seguida, você podia contar também como é que foi a experiência do virtual. Parece que vocês fizeram um vídeo dança bem bacana, né? Então, primeiro eu queria saber dos coreógrafos que você admira, os grupos, e em seguida que você contasse um pouco dessa experiência com o vídeo dança. Rosana, eu consigo, assim... Quando a gente é criança, a gente não tem muito entendimento, né? A princípio, e... Mas, assim, do coreografar, né? Apesar de carregar aquele instinto, assim... Eu acho que eu fui conseguir ter mais acesso a partir da adolescência. Aliás, na infância, foi um toque, assim, muito especial do Henrique Rodovalho. Assim, o primeiro ponto, na verdade. Eu lembro de estar viajando com o Talentinhos. Eu era do Talentinhos na época, o nosso grupo infantil. E foi o primeiro contato com dança contemporânea que eu fiquei muito apaixonada. Porque, a princípio, eu achava a dança contemporânea muito triste, muito sofrido. É, antigamente tinha esse peso, né? Esse drama, né? Tinha isso mesmo. Muito! Era muito exatamente, assim, esse drama. E drama... Não sei, acho que não combina muito comigo, não. É... Dependendo do drama, né? É... E... E aí... Eu acho que eu tinha uns nove anos. E aí... Foi o primeiro, assim... Um dos primeiros cliques que eu senti, assim, de... Nossa, isso daqui é bom. Isso daqui é legal, mesmo. Que foi assistindo coreografia para ouvir dele. É... Em Goiânia, teve uma participação da Quasar, nesse festival que a gente estava participando, no Teatro Rio Vermelho. E eu olhei e falei, nossa, isso daqui é muito legal. Nossa, vamos convidar eles para um papo coreográfico com você participando? Meu Deus do céu! O que que é isso? Eu choro! E ele, assim... Eu fui, ao longo do tempo, Rosana, procurando saber mais do trabalho dele, da companhia dele. Fui acompanhando, né? Porque... E sempre foi encantador para mim assistir os trabalhos dele. Até hoje, é. Porque eu vi uma autenticidade, assim... Uma verdade no trabalho dele. E, ao mesmo tempo que alcança algo muito grandioso, é... Eu não sei. Para mim, mistura um pouco de... De... Despretensão, assim. É... É aquilo. É como se ele dissesse... É... Eu sou isso. Sabe? E... E... Isso é muito bom. Você tem uma autenticidade, uma verdade naquilo, né? Com gosto. Com gosto. Com gosto, assim, na minha visão. Muito grande, assim. E... Na... Ali, pelos 14, 15, o Grupo Raça veio apresentar o Caminho da Seda, aqui em Uberlândia. Eu tinha visto alguma coisa do Raça também aí por festivais competitivos, quando criança. E de chamar atenção, mas assim, igual o Caminho da Seda, nossa! Aquilo eu lembro de ficar com o queixo no chão. Eu falei, nossa! Eu quero... Eu quero vivenciar um pouco disso na minha vida. Eu não quero isso aqui. Porque também, é... Era um trabalho da Roseli, ela ainda estava viva na época, né? E... E... E tinha também misturas de outras coisas, assim, que... Que me encantam muito, que era uma sensualidade, uma elegância, uma... Uma beleza do trabalho também extremamente autêntico dentro do jazz. É... Que ela, ao meu ver, ela criou uma linguagem própria, é... Que... Que... Brotou, assim... Brotaram muitas sementes, a parte dela, que mudaram muito a linha do jazz, né? Depois dela, aqui no... No Brasil, especialmente. Então... É... Foi outra pessoa, assim, que me encantou demais. E, assim... É... Foram seguindo outros artistas. Mas, assim... Os principais, pra mim, são esses dois, né? É... A Roseli e o... O Henrique. Mas, claro, tenho... Admiração, assim, por... Por vários outros. Mas, falando de personalidade e arte... É... Eles, pra mim, pesam bastante, assim. Bastante, aham. E as sementes que seguiram deles ali, né? Os outros coreógrafos que... Foram transformando, também, as linguagens deles. Assim, como a Valesca. A Valesca Gonçalves, que veio da Quasar e depois foi criando, também, a linguagem dela. A gente trabalhou com ela, com a companhia. Eu sou muito fã dela, assim, no todo. Como bailarina. É... Como artista. O... O... Como coreógrafa, também. E o... O Zeca Rodrigues, também, que é uma das sementes da Roseli. Trouxe o que me encanta no trabalho dele. Além da paixão pelo jazz. Quer dizer... Uma grande sensibilidade nos assuntos que ele traz, assim. De... O Zeca... Foi quem te dirigiu num trabalho que você fez? Assim... Vocês trabalharam de longe? Foi? Que você fez um trabalho? Não. Esse daí é o Daniel Calvé, que ele também era da Quasar. Aham. É... E aí... Como é que chama mesmo o trabalho? Catarse. Se eu fosse eu... Não, ele chama Catarse. Catarse. Uma tentativa de se manter sã. Eu criei a temática e entreguei pra ele, né? É... Então, eram coisas pessoais, assim, minhas. Eu falei assim, agora, Daniel, tá aí na sua mão. É... E... Eu quero... Falei pra ele que eu queria muito trazer a veia cômica que ele traz como artista e criador. Porque eu não sei se você já teve a oportunidade de assisti-lo. É... Na Quasar, gente, eu ficava assim, gente, essa pessoa não existe. Não é possível. E ele criando, eu perdia. Porque eu começava a rir dele, assim, assim, Daniel, volta. Eu não entendi o que você fez, que eu tava rindo. E aí, não, foi assim, muito legal. Muito... É muito gratificante poder trabalhar com pessoas que a gente admira. Não, esse trabalho merece um prêmio, viu? Ficou muito incrível, assim, muito. Fiquei admirando. Só que eu não sabia que era você que tava fazendo, assim. Acho que eu não prestei atenção na hora. Falei, gente, cadê aquele trabalho criativo? Eu queria ver mais vezes, mais vezes, sabe? Por isso que eu acho que é bom, às vezes, a gente filmar. Porque fica aquele gostinho, assim, ai, quero mais, quero mais, quero mais, quero ver de novo, sabe? Eu acho que ele até tem no canal do YouTube da companhia. A gente tem poucas coisas lá. Eu coloquei o Empodere, que é o espetáculo Empodere as Mulheres. Tá completo lá. Eu coloquei o Catarse. Eu acho que ele tá lá ainda. E o Vídeo Dança também, que é o que você falou. Também foi super legal. Eu trabalhei com o Adrian durante a pandemia também. Foi uma época muito... Por mais que foi uma época muito difícil, foi muito rica em projetos. Foi muito produtiva. A gente deu um jeito, né? Assim, enquanto artista a gente precisou. E aí, tanto o Catarse, que é esse solo, o Transubstancial e o Prisma, que foi o Vídeo Dança. O primeiro e único até hoje, por enquanto. Mas eu quero muito fazer mais. Foi muito, muito mágico, assim. Porque eu acho que ele rendeu frutos que eu não esperava, sabe? E aí, trabalhamos com o João, que também... Eu construí, né? Junto com o Adrian, o roteiro da filmagem ali. Mais a parte coreográfica, né? Junto com ele. Mas eu fiz a parte de roteiro. Passei pro João e o João ia complementando. Ele, olha, isso daqui não fica tão bom. Vamos fazer assim e tal. O João, ele é espetacular. Qual que é o nome artístico dele, João? É João Mota. João Mota. Ele é do Canção de Amor. Ele é um mentor, assim, nessa parte de Vídeo Dança. Ele é tipo um mentor. Não. Não. Ele fez o registro. Ah, ele fez o registro. Aham. Ele fez o registro. Ele e o Lucas, que agora eu esqueci o sobrenome do Lucas, que trabalhou com ele na filmagem. Mas o roteiro foi meu e o João foi ajudando, né? Porque tinha coreografia pra encaixar em vídeo que eu nunca tinha feito. E rendeu um resultado muito bom, assim. Bom mesmo. Me importa. Tá lá na parte da Talento. Tá lá. E a gente teve uma premiação internacional com ele, assim, no meio de vídeos espetaculares de todo mundo, assim, do planeta. E a gente ficou em terceiro lugar, que foi num festival que também chama Prisma, do Panamá. Nossa, foi espetacular, assim. Show, né? E, assim, pra quem quer ver tudo isso, qual que é o endereço do site de vocês? Pra quem quiser ir lá, olhar e tal. Tem que buscar a Cia de Dança Bittencourt no YouTube. Tá. E lá tem algumas coisinhas, assim. Tem poucos trabalhos, mas tem. Nossa, muito bom, né? Tem uma coisinha, posso falar? Pode. A gente tem, inclusive vai entrar em manutenção, não sei se vai ficar no ar, assim. E também agora eu tinha que pensar como disponibilizar. Talvez seja mais um spoiler, assim, do que vem aí. Nós já temos uma galeria virtual da Companhia de Dança Bittencourt, que permeia desde o início dela, em 98, que tava na direção da minha mãe, até os trabalhos do dia de hoje. Essa galeria é sensacional. foi feita pela designer Amanda de Oliveira, que é uma grande amiga minha. E lá você perguntou, ah, mas tem que colocar os trabalhos, né? É muito especial, porque pela internet você entra como se estivesse caminhando numa galeria e você vê os cartazes, fotos, trechos dos trabalhos. Ah, que lindo. É muito legal. As minhas histórias da escola. Oi? São as memórias da escola desde... Da Companhia só. Da Companhia só. Da Companhia só. É, da Companhia. Então, assim, é mais peneirado, né? Aham. Então, são os trabalhos mais importantes da Companhia. Que incrível. É, e aí a gente vai colocar no ar, assim, acho que daqui a alguns meses. Talvez saia até junto com essa, com esse papo de hoje nosso, né? Que vai sair. Nossa, que legal. E aí a gente pode, a gente vai conseguir divulgar, inclusive, a gente vai colocar também no site da Talentos. Então, vai estar tudo divulgado lá. Então, quem quiser conhecer mais sobre os trabalhos da Companhia vai ter acesso a muita coisa. Nossa, que incrível, Karine. Muito bom. Eu tô muito, assim, satisfeita com tudo isso que vocês trouxeram pra nós. Assim, vai enriquecer muito. É muito legal a gente conhecer as histórias e experiências das pessoas e se inspirar também, né? Nelas, assim. E ver o quanto de trabalho, né? A pessoa movimentou pra chegar, assim, no sucesso que é hoje, né? Às vezes as pessoas falam assim, nossa, tão talentosa, mas tem toda uma trajetória, uma história, né? Que trouxe isso, né? À tona. Eu acho que o talento, ele... A gente é notável, como minha mãe falou, como eu falo, assim. A gente que é artista, né, Luzana? Eu acho que isso também deve passar por você. A gente tem no coração, a gente vem com isso de outro plano. Na minha fé, eu acho que é isso. Só que aí a gente precisa trabalhar, estudar, entender os caminhos, né? Então, assim, o que eu vejo... Os artistas que eu admiro de verdade, eles buscam ser eles mesmos e eu acho que isso é o mais precioso de tudo, né? A gente conseguir ser verdadeiro, ser original no máximo possível, né? É claro que a gente tem, permeia muitas coisas, né? Na linha da vida aí, mas talento puro não move, né? A gente precisa estar atualizando, tá? Entendendo o que a gente tá fazendo, o que a gente quer da arte e o que a gente quer pra arte, né? O que a gente quer oferecer. Isso. Qualidade e tudo. Eu queria aproveitar esse gancho dessa temporada da pandemia, que a Aldir Blanc trouxe muitas oportunidades, né? E a gente tem, através do Instagram, depois se entra lá, vai conseguir conhecer um pouco também de mais trabalhos que a gente desenvolveu. Tem outro trabalho da Amanda lá, que a gente vai colocar no Linktree lá através da bio no Instagram da Talentos, né? Que é o CD Talentos. Aí tem uma galeria virtual lá dos trabalhos coreográficos, né? Que eu fiz no decorrer dessa trajetória pro Talentos. Tem o documentário que o Felipe Souza desenvolveu também, que é um trabalho, né? Que a gente despertou pra fazer foi durante a pandemia. Então, acho que a pandemia, ela trouxe esse olhar pra nós, né? Artistas da dança. Algumas... Alguns caminhos que até então a gente não tinha experimentado. E além desses trabalhos todos que a Karen falou, né? Tem esse documentário lá do Talentos 35 anos. 30 anos, né? Na época que ele fez 35 anos, a gente vai fazer o ano que vem. E a gente já tá pensando o que nós vamos fazer o ano que vem. E tem essa galeria também. E tem o próprio site da Talentos, que é legal, que pode vir a conhecer. Nossa, muito bom. Então, eu quero agradecer a presença de vocês. Eu gostaria de dizer pra Karine que quando ela fez a coreografia, como chama mesmo, é transubstancial. Eu senti que naquele momento ela conseguiu ser ela mesma. A gente conseguiu realizar algo muito precioso e muito, assim, verdadeiro. E alcançar uma essência. De repente, ela resgatar isso, né? Tipo, esse lugar dentro dela mesma e prosseguir. E não deixar de registrar o trabalho. Quero agradecer a presença de vocês por toda essa história que vocês trouxeram pra compartilhar com a gente. E hoje ficamos por aqui. Tá bom. Gratidão, Rosana, por tudo, assim. Muito querida. Muito obrigada pelo convite. Muito legal essa oportunidade, assim, de dividir um pouquinho, né? Da nossa história, do que a gente pensa. E é muito legal ter uma contribuinte da arte como você e de pensar, assim, colocar isso à frente, né? Junto a outros artistas também. Muito obrigada. Obrigada. Então, ficamos por aqui e até a próxima com mais um papo coreográfico. A gente agradece o apoio da Secretaria de Cultura, Mônica Debs, e do nosso Diretor de Cultura, Alexandre França. Uma boa tarde a todos. Boa tarde. Boa tarde, Rosana. Muito obrigada. Boa tarde, Rosana.